Hoje pode, com Carola e Crema. Hoje eu quero dar uma dica pra vocês já irem guardando pro Natal, tá gente? Eu sei que parece que tá longe, mas não tá não. Daqui a pouquinho chega e aí a gente quer aquela receita diferente, especial. E eu não tenho paciência de assar o peru inteiro. Pronto, falei. Eu acho que é muito primeiro. E aí sobra. Sempre tem uma parte, quando você vai reaquecendo, ele vai ressecando. Eu acho que assim, a não ser que você tenha uma família muito grandona, o peru inteiro é difícil. Então eu vou ensinar uma ideia aqui que eu tive, que é fazer um peru com limão siciliano, azeitonas e ervas. Então você vai comprar um peru inteiro e vai cortar em pedaços. O que é legal disso? O legal é que você pode não cozinhar todo de uma vez, entende? Você corta em pedaços grandes e de repente assa só uma parte. Congela o restante e você vai fazendo ao longo aí do ano ou em qualquer outra ocasião legal. Aí você vai temperar esses pedaços de peru com suco de limão, açafrão, tomilho fresco, salsinha picada, alho amassado, páprica doce ou picante, sal, pimenta do reino e um pouco de azeite. Deixa então esse peru bem, bem temperado. Deixa nesse tempero pelo menos umas duas horinhas se você tiver tempo. Na hora de assar, você vai pegar então os pedaços de peru, arrumar. Eu já faço direto no refratário, já sirvo nesse mesmo recipiente. Então arruma os pedaços de peru e aí você vai cortar quatro limões sicilianos em gomos com a casca e tudo. E vai colocar esses pedaços de limão entre os pedaços de peru. E também, junto com limão, bastante azeitona preta e azeitona verde, tá? Então quando eu faço meio peru, pra vocês terem uma ideia, eu uso uma xícara de azeitona preta e uma xícara de azeitona verde. Joga essas azeitonas por cima e leva pra assar. Forno aquecido a 200 graus, não precisa cobrir, porque como ele tá cortado em pedaços, ele vai assar super bem e uniforme. Prontinho, tira do forno quando ele tiver cozido e leva pra mesa. É delicioso e vale a pena experimentar. E você também pode mandar as suas dúvidas, perguntas ou pedir receitas pelo e-mail. Hoje pode arroba bandnewsfm.com.br e nas redes sociais arroba carolicrema. Participe!